O caminho das suas orquídeas Já se abre a caixa, já está em barcar Chegarão em breve, sabemos Seu cuidado será exemplar Receberá cada uma com carinho Por uma amizade antiga Em seu orquidário florescerão histórias De beleza única e intriga Receberá cada uma com carinho Como uma amizade antiga Em seu orquidário florescerão histórias De beleza única Tchau